Bom dia, qual o nome da senhora? É Silvana Dona Silvana, conta pra gente, o que aconteceu a senhora usando a fé com o tratamento das águas? Então, esse testemunho é recente, apesar de ter outros que eu já contei também Eu faço pela minha filha, minhas filhas na verdade Todos os dias quando eu vou orar, eu levo a garrafinha de água com as fotos delas E eu unjo e peço pra Deus visitar, dar o livramento E esses dias agora, aconteceu que a minha filha sofreu um acidente lá nos Estados Unidos, ela mora lá A mulher lá furou o semáforo, bateu nela e deu perca total no carro E nela, deu um arranhãozinho na mão E nas amigas dela também, que estavam no carro, não foi, ninguém ficou ferido Até a amiga dela que não me conhece falou, Sabrina, é a oração da sua mãe A amiga dela reconheceu isso? E elas não me conhecem, só falam comigo por vídeo Ela falou, é a oração da sua mãe Pede pra sua mãe continuar orando Então, através da fé, a sua hora aqui no Brasil Orando, Deus deu o livramento A filha e as amigas dela Que ela leva pro trabalho, né, e traz E daí aconteceu isso O carro deu perca total Deu perca total Mas Deus guardou elas Graças a Deus, continuem nessa fé Parabéns pela fé